Seu pão primeiro o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém! Venha a sua de Deus, estou feliz. Eu de repente estava com o ensinamento sério que fez, que eu reconheci esse vaso do Senhor Jesus, lá naquele congresso de mulheres na Igreja de Cristo, né? Essa já é a terceira Igreja de Cristo que eu vou, glória a Deus, um povo abençoado, receptivo, que sempre me recebe com o seu riso, com muita alegria, que Deus continue enchendo a casa do Senhor de pessoas alegres, receptivas para a glória do nome dele. E o tema da campanha é conquistando o impossível, porque nós servimos o Senhor, o Senhor, o possível. Nós servimos o Deus que tudo pode, e eu quero começar a ver o Senhor com esse louvor, aleluia. Glória a Deus, bendita o nome do Senhor. Acredite naquilo do Senhor te protegeu, amém? Fica de pé, adora-nos, aleluia. Glória a Deus, acredite, é hora de vencer, E essa força é grande dentro de você. Você pode aproveitar os tempos de Deus. Acredite que nem nos últimos anos, Já nasceu com jeito, Graça o melhor. Nossos sonhos, a gente é impossível, Lá, né? O que é o Senhor? O Senhor, o Senhor, a gente é impossível, O Senhor, 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 o Senhor. Caldeão, vencerão Deus só quer que te faz e parte meu Te mostra o Deus Acredite que nenhum de nós Já nasceu com cheio Nos nossos sonhos A gente não constrói Eu venci nos limites Escalando as fortaleiras Conquistando o impossível Pela fé Eu queria você, campeão Vencerão Deus só quer que te faz e parte meu Te mostra o meu amor Quantos recordes Você pode quebrar E as batalhas Você pode abraçar E vencer Você é campeão Você é o meu Senhor Deus te perguntei Você é o meu amor Deus te perguntei Você é o meu amor 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 Deus te perguntei É só fé, que te faz, que te faz, que te faz, que te faz, que te faz.